Não tenha dúvida, não tem mais dúvida, ele é o meu, eu sou o A, com quem você vai ficar Tem um curso de violão que vai estar aqui na descrição pra vocês, o link Ele tá super em conta, são mais de 80 vídeo-aulas Assiste os depoimentos, tem vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso Entra lá, nem que seja por curiosidade, que você pode acabar gostando e fazendo Eles ensinam várias técnicas, ensinam a fazer solo Então vai ser um complemento pras aulas que a gente tá tendo aqui no Youtube Então corre lá, aproveita as férias, aproveita esse tempo que você não está estudando Que você tá de férias, tá em casa Faça esse curso que eu tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender Então vamos lá que primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Pra tocar essa música a gente vai usar 4 acordes e 2 batidas, ok? Na verdade é um riff e uma batida Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino Sem dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que era e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B E assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem é quem é que tira o seu mel? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que era e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Gente, basicamente a música inteira é só isso, né? E aí tem uma parte aqui que é diferente, ó Então é só isso, tá ligado? Nessa última parte você usa a batida normal, beleza? Então agora eu vou estar ensinando os acordes e as batidas pra vocês Bora lá, galera Pra tocar essa música a gente vai usar quatro acordes Que é o Dó com a nona O Ré O Mi menor E o Sol Beleza? Nenhum acorde tem pestando Então essa música tá suave pra aprender Lembrando que sempre na descrição do vídeo vai ter a cifra Vai ter o nome dos acordes Vai ter a batida em forma de setinha Vai ter tudo certinho pra vocês Então sempre usem a descrição do vídeo como base para a aula, beleza? Então vamos lá, ó O primeiro acorde é o Dó com a nona Como você vai fazer o Dó com a nona? Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na terceira corda Desculpa, vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui, ó Ele vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó com a nona Beleza? Então, ó Esses dois primeiros dedos aqui, ó Eles vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui Ele vai na quarta corda da segunda casa E esse aqui vai na quinta corda da terceira casa E esse é o Dó com a nona, beleza? O próximo acorde é o Ré Como você vai fazer o Ré? Você vai colocar esse dedo do meio aqui, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui Ele vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui Ele vai na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré Beleza? Esse primeiro dedo aqui, ó Esse dedo do meio Ele vai na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui Vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui Vai na segunda corda da terceira E esse é o Ré Beleza? O próximo acorde, gente É o Mi menor Como você vai fazer o Mi menor? O Mi menor Basta você colocar esses dois dedos aqui, ó Na quarta e quinta corda da segunda casa E esse é o Mi menor Beleza? Esses dois dedos na quarta e quinta corda da segunda casa E esse é o Mi menor E o próximo acorde E o último É o Sol Como você vai fazer o Sol? Você vai colocar esses dois dedos aqui Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui Vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui Vai na sexta corda da terceira casa Ele é bem parecido com o Dó Colona O Dó Colona a gente faz aqui embaixo E o Sol a gente faz aqui em cima, ok? Então só muda esses dois dedos, ó Então pra fazer o Sol Você coloca os dois dedos aqui Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui Vai na quinta corda da segunda casa E esse aqui Vai na sexta da terceira casa E esse é o Sol Agora eu vou estar ensinando pra vocês As duas batidas que a gente vai usar nessa música Vamos lá então, galera Como a gente toca o começo da música, ó Tá em dúvida Essa batida, como é que ela é? A gente chama ela de riff, ok? Ela é só pra baixo, ó E aí você pega o ritmo, ó É só pra baixo, tá? Não toca assim, tá? Você vem aqui no meinho do violão, ó Beleza? E qual vai ser o ritmo? Tá em dúvida Só isso, tá, ó E aí você vai Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que era e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Ok? Só isso A segunda batida que a gente vai usar Que começa na parte Quem te leva ao céu, ó Sem te tirar do colchão, ó Qual vai ser? É uma batida que vocês já estão acostumados Que é baixo, cima, cima Baixo, cima, cima, ok? E aí a gente vai, ó Quem te leva ao céu, ó Sem te tirar do colchão, ó Quem é que tira o seu mel, ó Te deixa molinha no chão, ó Não tenha dúvida Quem, ó Te traz o céu pro colchão, ó Então essa batida não tem segredo, tá, ó É baixo, cima, cima Baixo, cima, cima E aí você coloca no ritmo, ó Quem te leva ao céu, ó Sem te tirar do colchão, ó Quem é que tira o seu mel, ó Só isso Lembrando que na descrição do vídeo tem tudo certinho pra vocês Então é isso, galera Não se esqueçam que na descrição do vídeo tem tudo certinho pra vocês, tá bom? Lembra de conferir o curso que vai estar aqui na descrição do vídeo É um curso muito bom, é um curso que vale a pena Eles dividem até em 12 vezes, sem juros Então aproveita as férias e bora estudar violão É isso e até o próximo vídeo Sem dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que era e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Hum, quem te leva ao céu, ah Sem te tirar do colchão, ah Quem é que tira o seu mel, ah Te deixa molinha no chão, oh Não tenha dúvida Quem é que tira o seu mel